Vamos lá então, mostrar pra vocês essas duas pilhas em detalhes. 37 quadrinhos do Pipoca com 37% off ou mais na Black Friday da Amazon. Um deles é o primeiro volume de Conan Simério, aí tem Luz que Fenece que logo esgota, um dos volumes de Grande Dalisca, 3 dos 6 volumes de Tartaruga Ninja, aproveita e leva a pré-venda do último, a Bomba, 2 dos 4 Horácio, 2 dos 3 Incal, um deles é o Incal final que vem com a caixa, aí tem Red Sonja, Frank Frazetta, o primeiro Beasts of Burden, Celestia, Arena, Terror no Inferno Verde, Fortaleza Móvel, os brasileiros Dente de Leite Sob o Solo e Funny Creek e os da Image, Copra e Por Deus ou Pelo Acaso. De Mangás e Livros, A Floresta das Árvores Retorcidas e Grandes Livros dos Vampiros, Todos os Manhuás da Kensuke, O Calafrios, os 3 lançamentos desse ano do Giro Taniguchi, os 2 Hiroshi Hirata do Mais Forte Que a Espada e 2 dos 4 Spectral.